Ela falou, tô grávida do cara, tô grávida do cara, tô grávida do cara. Falei, então vou fazer o seguinte, vou ligar pra ele, porque eu tenho conta dele no meu WhatsApp. Liguei pra ele, ele falou assim, não, só se ela tiver com gravidez psicológica, porque nesse buraco aí, não tive coragem. Ele falou pra mim. Mentira, né? Desgraçada. Eu tenho a ligação gravada aqui no meu WhatsApp. Eu gravei. Ah, vocês vão ter que fazer outra, fique pra arrumar dinheiro de outra pessoa.